Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro. Eu sou o Biofá. Biofá, Biofá, você escolheu o tema de hoje, hein? Escolhi aí. E você amou o Codepins. Pô, das bandas da minha vida, cara. Exato, cara. Pô, das coisas que eu mais escuto tudo, então... Cara, esse vai ser um vídeo onde causos serão contados, muitas referências autobiográficas, histórias, mil, e muito mais foco na pessoa do ouvinte do que na própria banda. Pois é, mas tem muito fã do canal que gosta, hein? Qual é a banda, Biofá? A banda se chama Taming Pala. Taming Pala, da Austrália, né? Da Austrália, de Perth. É, mas Perth só tá castelhando. Perth, Perth. Biofá, Austrália... Die from Perth. Austrália é celeiro de grandes bandas que fazem... Pelo menos as que ultrapassam a Austrália, né? Porra, ACDC, Nexcess... Mineroyle. Mineroyle. Mineroyle também, meio... É, meio australiano. Meio Manchester, meio Austrália, né? Assim como ACDC também, né? Meio Glasgow, meio... É, é. Meio Austrália. Mineroyle. 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 Rudugurus, que eu pessoalmente não gosto. Spy vs Spy. Que eu amo. Amo Spy. Amo Spy. O Tiago Zalinski... Gangajang. O Tiago Zalinski, um dia ele tava num show do Spy vs Spy e teve um ataque de zumbis, sabia? Caralho. Não tinha pergunta pra ele sobre isso. Que loucura. Vamos perguntar. Ele não contou essa história. Vamos procurar saber. Procure saber. Procure saber. A Austrália é celeiro de grandes bandas. Verdade. Pois é, Biofá. Tem mim, fala. Por que você... Porque às vezes a gente fica... Porque o pessoal dá muita sugestão de vídeo. Só que, porra, cara... Às vezes o que a gente vai falar sobre... Sgt. Patrick's, entendeu? É lógico. A gente pode até fazer um outro vídeo. É uma... Então é o Biofá. Biofá, pô... Tentativa de diversificar, né? A gente já tá fazendo vídeos de perguntas. Temos aí lado A, lado B pra brincar, né? Exato. Ah! Em breve a gente vai inaugurar também uma coisa aqui pra ver se dá certo. Eu e o Biofá. Uma ideia dele. É verdade. É verdade. Ideia minha e do diretor, né? Talvez até semana daqui a 15 dias. É verdade. Ideia minha e do diretor? O que o diretor tem a ver com isso? O diretor fez a minha cabeça há muito tempo pra fazer uma parada dessa. Ah, não. Eu tô falando de outra coisa. Ah, então... Eu nem sei agora se a ideia é minha, mas... Porque eu não só achei que era uma coisa ou outra. Bom, quando a gente fizer o vídeo... Eu confirmo. Essa ideia foi minha. Biofá, por que você quis falar sobre o tema e o papo? Eu quis falar porque é uma banda que eu gosto demais. E é a banda... Já cortei essa história aqui. De repente eu até corto de novo, né? Pra encher uma linguiça, né? Encher a linguiça não é uma coisa necessariamente ruim. Conte! É. Se você pedir com esse jeitinho, eu conto, hein? Conte! Então eu vou contar. É uma banda que é responsável pelo meu renascimento musical. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que eu já tinha fechado a minha cabeça pra qualquer coisa que tinha sido feita assim, depois de 2000, 2001. Eu absolutamente achava que não existia a menor chance de ter nada pra mim no mundo de hoje, musicalmente falando. E Tame Impala me mostrou que eu tava assim, não só redondamente enganado, como tem uma profusão de música maravilhosa sendo feita hoje em dia em todos os gêneros. E hoje em dia, eu arriscaria dizer que mais da metade das coisas que eu ouço são contemporâneas. Veja vocês. Então essa é a importância do Tame Impala pra vocês. Vejem vocês. Veja. Vejem vocês. Então é isso. A importância é essa. Como isso aconteceu? Posso contar aqui rapidinho? É, eu quero saber quando você descobriu eles, como é que foi a... Foi pandemia ou foi antes? 2017. Corriu o ano de 2017. Estava eu tirando um período semi-sabático na Itália. Estava na maravilhosa ilha de Ischia, perto de... No Golfo de Nápoles, na Baía de Nápoles. E aí estava num hostel, que era de propriedade de um australiano. Então estava eu sentado numa espreguiçadeira, contemplando o belo mar. Mediterrâneo. Quando eu começo a ouvir uma música muito boa. Muito boa mesmo, assim. Cheguei a achar que era tipo uma banda underground antiga que eu não conhecia. E aí peguei aquele Shazam, né, que descobre a música que você está ouvindo. Botei assim. Aí veio Tenin Pala. Aí falei, cara, já ouvi falar do sabor Tenin Pala. Essa porra é recente. Aí minha cabeça já deu uma implodidazinha. Nossa, é bom. Aí, né, as coisas da tecnologia. Aí já baixei na hora. O disco da onde vinha essa música. Que é o primeiro disco Tenin Pala. De 2010. Inner Speaker. Ouvir. Achei, tipo, sensacional. Bom pra caralho. Maravilhoso. Não à toa. É um disco, assim, que emula uma onda psicodélica. Muito ao final dos anos 60. Então já ganhou um lugar no meu coração só por isso. Mas tem algo um pouco moderno também. Não é só um ato que emula coisas. Não é retrô. Não é uma banda retrô de jeito nenhum. Mas tem essa influência maravilhosa. Grandes canções. Fui pesquisando, descobrindo que, na verdade, Tenin Pala é a banda do Kevin Parker. Que, na verdade, ele toca tudo. É. Isso é interessante. Eu acho que isso combina muito contigo. De ter um cara que toca tudo. Produz tudo. Aí, quando sai em turnê, ele chama a rapaziada. Mas a banda é ele. Que é a rapaziada dos amigos de Perth, também na Austrália. Que essa rapaziada, por sua vez... Eles têm bandas interessantíssimas também. É interessantíssimo? É interessantíssimo. Boas pra caralho. Então, você que chama uma banda chamada Pond. Que é feita por alguns... Diretor West. Começou no MySpace fazendo música. Exato. Exato. Boa, diretor. É isso mesmo. E aí... Enfim, uma banda chamada Pond, que é sensacional. Ele produziu também um disco da namorada dele. Melody's Echo Chamber. Que é bom pra caralho também. Depois a gente fala sobre isso. Depois de quando? Hoje ou outro dia? Não, outra ocasião. Outra ocasião. Daqui a uns três anos, quando faltar o próximo tema. E aí... Aí entrei no mundo de Tame Impala. Aí, tipo assim... Passei o dia inteiro ouvindo só esse disco. Pirei, meia ouvi. Tipo, dez vezes seguido no repeat. Aí baixei o seguinte. Que é o Lonely Rhythm. Que é tão bom quanto... Esse disco é bom. Bom pra caralho. De 2012. Sensacional. Na mesma vibe. Você que foi nomeado ao Grammy. Melhor disco alternativo. Merecido. Foi nomeado, mas foi nomeado. Merecido. Devia ter ganho. É, sei lá. Miley Cyrus deve ter... É, exato. Tipo o Grammy. Ou tipo o Beyoncé. Óbvio, óbvio. Beyoncé virou alternativa. Não, não. Sabe quem ganha também? Taylor Swift também ganha essas merdas. Foda. Enquanto isso, Kevin Zola tocando instrumento ganha nada. Demorou. Lonely Rhythm maravilhoso. Sensacional. Vamos pra caralho. Psicodélico também. Mas já é uma evolução. E aí pronto. Pirei. Aí o resto dessa viagem foi basicamente ouvindo Tame Impala e tudo que o algoritmo sugeria depois que acabamos com Tame Impala. Nessa eu descobri mil bandos maravilhosos que também são assuntos pra outro vídeo daqui a cinco anos. Um dia a gente fala sobre isso. Um dia a gente chega lá. A gente tá novo ainda. Tem muita água que vai rolar ainda pela frente. E aí baixei o terceiro disco. Que eu acabei... Currents. 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 2015. Eu nem trouxe. Esse eu tenho. Que vinha saber que é o disco mesmo que virou o grande hit. É. Não. É o disco assim meio que... Que todo mundo comprou. Tanto que foi o primeiro que eu comprei deles. Exato. Daquela música Let It Happen. Exatamente. Exato. E aí gostei também. Mas aí vi que nitidamente ali havia uma mudança de estilo. Coldplayzou. Cara, adorei o que você falou. Queria que fosse o caso. Queria falar mais sobre isso. Mas não acho que seria sido esse o caso. Mas um dia a gente fala sobre isso. Não, não. Vou usar isso. Mais na frente eu vou usar isso. Isso dá até tema de um vídeo, né? É bandas que Coldplayzaram. Aí, cara. É. Patenteia isso. Isso é maravilhoso. Coldplayzar. Diz muita coisa. Daqui a pouco vai ter gente... É. Não pode. Exatamente. Não. Imitando. Vão abrir o perfil no Instagram. Escreto Coldplayzou. Coldplayzou. Você vai ver. Você vai ver o que eu sou. E aí... Cara. Porque essa expressão... Ela diz muita coisa em uma palavra só. Ah, é? Que seria difícil você explicar. Existe tudo. Mas, enfim. Um disco já com uma consciência pop bem... Phil Collins-o. Phil Collins... No recinto que eles Phil Collins-aram, sabe? Pô, mas se Phil Collins-o, o nível ficou... Não. Eu acho o nível altíssimo. Entendi. Mas eu acho que decepcionou uma galera que tava numa onda meio... Rachiste, psicodelismo. Mais alternativa. Exatamente. Boca de sino. Saiu dessa onda. E virou uma coisa bem mais contemporânea. Mas respeitando ainda características comuns. Como... Som de batera foda. Mó paixão. E grandes músicas. Mas diferente. Gostei. Adorei. Mas confesso que eu já era mais... Eu sou mais fã dos dois primeiros discos. Acho mais... Orgânico. Digamos assim. Quer dizer muita coisa mais... E o último. Do Slow Rush. E aí eu ouvi muito nessa viagem. A gente vai falar hoje ou... Vamos super falar. Vamos super falar. Então aí a partir desses dias... A minha viagem virou a viagem do Tem Me Impala. Eu só ficava ouvindo esses três discos sem parar. E as bandas que eu descobria... Lamento. Lamento. Não, eu acho uma banda interessante tudo. Mas você falou... Pô, você tava na Itália. E falou... Pô, só escutei Tem Me Impala. Pô, poderia ter escutado. Não, mas já tava mais na metade da viagem. Eu ouvi muita coisa depois. Pô, escuta o Reamp a próxima vez, cara. Pô, escuta o Reamp a próxima vez, cara. Pô, escuta o Reamp a próxima vez, cara. Combina de me lembrar se eu escutava a próxima viagem. A discografia toda. Toda. Vou começar do Murmur. Não, sabe o que eu vou fazer? Não, você tem que começar do Chronic Town, que é o EP antes do Murmur. Ah, porra. Não posso deixar o EP de fora. É. Vai fazer o 40 anos. Sabe o que eu vou fazer, Biofa? Eu vou comprar todos os CDs e vou te dar um disc main. Tipo, pra você botar na mala. Faz uma curadoria pra mim. Bota as músicas na ordem que você gostaria. Não na ordem do disco, na ordem que você gostaria. Entendi. Eu gravo. Não é playlist, não. Vou gravar. Aí grava uma mixtape pra mim. Me dá um walkman. Me dá um walkman com uma mixtape. Por favor. Outro dia, né, a Gabriela, ela trabalha com dublagem. E... Não sei se ela era ela ou algum colega dela. Tava querendo uma tradução pro português de mixtape. Aí perguntou pra mim. Mas ao mesmo tempo não é coletânea, porque mixtape é uma coisa que você grave, entendeu? Aí eu falei, cara, a única tradução que eu faria é fitinha. Eu te dar uma... Porque antigamente o mixtape era uma fitinha, né? Aí, gostei. Aí, gostei. Você hoje tá foda nas expressões, cara. Coldplayzou e fitinha. Fitinha. Ué, o Francisco se lembra que quando eu tinha o blog, tinha lá a fitinha da esquina que eu selecionava 12 músicas. Era tipo lado A, lado B. Só que a gente põe lado A, lado B. Uma playlist, né? Uma playlist, né? Uma playlist também é um termo em inglês. Total. Nós aqui somos contra termos em inglês. Vivo Brasil. Que nem o Rui Castro, né? O Rui é contra esses termos. Eu sou muito... Tô muito com o Rui, cara. Aí o Rui outro dia escreveu, não, porque eu comi um bife tártaro no restaurante tal. Aí eu fiquei assim, uma hora pensando... Mas bife? Nada mais é do que beef americano. Tá errado. Já tem que arranjar um outro nome. Pois é, né? Aí eu fiquei pensando assim, pô, o que é um bife tártaro? Aí eu falei, ah, tá, é o steak tartar, mas... Filé. É. O filé também é um nome francês. É difícil, é difícil. É difícil, é difícil. Mas vamos lá, Bio Fá. A gente tava onde, diretor? A gente falou outro dia sobre o Temer e Palo. É verdade, é verdade. Vamos falar. Um dia a gente fala sobre ele. Tá bom, tá bom. Acabou o vídeo? Não, Slow Rush. Ah, não. É. Ah, enfim. A viagem virou isso. Aí passei o quê? Amar a banda e esperar ansiosamente pelo que seria o único disco lançado. Agora eu vou poder aguardar o lançamento da banda. Porque até então eu não sabia nem que a banda existiu. Então eu já peguei logo três discos. E quando saiu, você ficou, caramba... Fissurado, esperando, esperando, esperando. Saiu meio que 2019, eu acho. Logo antes da pandemia. Vim cheio de esperança. E aí eles Coldplayzaram. Aí Coldplayzou geral. O disco, eu, eu, achei uma bosta. Ah, mas pelo menos eles vão ganhar o Grammy. Talvez, talvez. Tem que ver se o disco fazia a eleição e o disco é pior que esse. Tem que ver. Se for pior, vai ganhar. Sabe quem gosta de ganhar muito o Grammy também? Quem? Katy Perry. Katy Perry ganha? Ah, deve ganhar, né? Deve ganhar, deve ganhar. Não pode falar mal da Katy Perry perto do diretor, que ele é fã. Ele é fã? Mas o disco tem um CD aí. Tem cheiro de algodão doce. Opa, eu gosto de algodão doce, hein? Não, aquela música dela, Last Friday Night, eu gosto. Não conheço. É do mesmo disco, né? Eu só conheço... I kissed a girl and I liked it. Conheço essa. Ah, não. Conheço uma insuportável também, que ela fica gritando. É fireworks. É pra caralho. Nossa, bro. É meu ouvido, cara. Você pode dar um replay? Até eu cantando, eu me incomodou. Você pode dar um replay? Caralho, insuportável. Nem eu me aguento. Toca tipo no Big Brother, toda festa. Cara, é cérebro. Slow Rush, meu fã. É um cu cagado. Uma merda. Coldplay Zool. Eu não escutei esse. Eu só gosto de uma música, que é meio que emula um pianinho, pianinho vúrduo de ser de Super Tramp, que eu achei maneirinha a música. Mas veja bem, maneirinha. Nem perto de ser bom. Que sabe bom pra caralho. É nível Perry 78? Perry 78? O que que é isso, Luiz? É o disco ao vivo do Super Tramp. Ah, é? É 78? É 79, eu acho. É, mas posso estar errado, né, Luiz? Sempre posso estar errado. Vamos ver. A música que eu gosto do... 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 Do coisinha. Ah, nem sei mais. Não importa. É que eu mais gosto é o cover da Madonna, Borderline. Boa. Eu amo Borderline da Madonna. Mas não é a dela, né? Não. Da Madonna? Não, 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 não. A gente tá perguntando se a Borderline é a... Se a Borderline é a... Se a Borderline é a... Não, eu acho... Eu, eu, eu... Eu acho que eu acho a melhor de todas. É. O show que eu vi dela no Maracanã, ela cantou. Cara, eu acho Borderline a melhor música da Madonna, seguida por perto de Cherish. Cherish. Que é sensacional. Sabe quem gostava muito de Cherish? Quem? Renato Russo. Gravou, né? Gravou, fato. Gravou. Gravou, gravou. É bom pra caralho. Madonna. Qual é a tua música predileta da Cyndi Lauper, viu? Ah, cara. Time After Time. Eu gosto. Girls are just wanna have fun. Eu também gosto. Isso é uma música. Mas eu enchi o saco também. True Colors é legalzinho. E pra falar a verdade, eu não conheço mais tantas músicas dela. Você conhece muitas, mas... Cara, tinha uma época que eu conhecia muito, assim. Hoje... Agora, uma daquela... I drove all night. Que é uma mulher que fez sucesso no Brasil. Comprei o LP na época. Tipo, 80. Eu conheço a I drove all night do Roy Orbison. Acho que é a mesma. Acho que é a mesma. Não me lembro da do Roy Orbison. Pode ser. Acho que é a mesma. Acho que é a mesma. Tem um clipe maravilhoso com a Jennifer Connelly, novinha. A do Roy Orbison? É. Censa. O Biofá... Então, você falou dos discos. Eu fiz uma participação especial aqui. Eu gostei da sua participação. Você já viu alguma coisa deles ao vivo, na TV, em DVD, enfim? Cara, já vi... Assim, eu meio que saqueei o YouTube. Eu já vi todos os vídeos possíveis de serem vistos do Temer Impala. Inclusive, eu falo uma coisa maravilhosa. No meio da pandemia... Acho que foi... Não, foi ano passado. O Kevin Parker, ele mora numa casa muito maneira ali nos Arredondes. É, eu já fui lá. Você já foi lá? Curtiu? Você não me chamou, brother? Sabe que eu gosto da banda? Foda. Não tô te entendendo. Enfim. A gente acha que o cara é amigo, mas na verdade eu sou colega de trabalho mesmo. Foda. Galera, não achem que seus colegas de trabalho são seus amigos. Vocês vão se decepcionar. Enfim. Deixando esse assunto de lado. Ele mora numa casa maneiríssima lá, onde ele gravou. Ele alugava essa casa. Ele gravou o Inner Speaker lá, o primeiro disco lá. E o Lonely Reason também. Talvez até os outros dois, não sei. E ele gostou tanto da casa que depois de tempos ele comprou a casa. Ele mora lá hoje em dia. É, tipo o Gabigol. Ele comprou a casa que ele tava alugando. Você viu, diretor? 13 milhões. 13 milhões. 13 milhões. Acho que a do Kevin Parker foi mais barata. Cara, eu adorei a manchete do Jean. Pô, foi mal. Hoje eu tô zoado pra caramba. Vamos, vamos, vamos. A manchete. Gabigol compra mansão que é alugada. Aí falou, Gabigol será vizinho de celebridades como... Cara, eu não me lembro os nomes, assim. Mas umas coisas assim que você fala... Ah, fala os nomes aí, Louie. A cara dele vem mais ou menos. Pesquisa aí, diretor. Vê a W.com. Vê de quem o Gabigol vai ser vizinho. Coloca. Eu tinha mansão no título. Tem que ter mansão. Claro. E tem que botar o valor, né? Tem que botar o valor, né? Tipo, fulana usa joias de 40 milhões. Paulo Oliveira usa joias de... Com Aline Campos e Edmundo. Edmundo eu gostei. Imagina, ia ser legal. Quem é Aline Campos? Jesus Luz que namorou a Madonna. Caralho, 3 graus de separação só com a Madonna. Show. Show. Falei mal dos vizinhos, ele se ama o outro. Aline Campos era ali, riscado. Que agora é Aline Campos. Por quê? Mudou de nome? Ah, numerologia. Ela não sabe nada do riscado essa aí, cara. Não. Até sabia uma coisa ou outra. E Edmundo? Valeu Edmundo. Não, Edmundo aí eu respeitei. Aí eu respeitei. Edmundo o animal é muito... Desde que eu não seja vizinho lado a lado e o cara faça aquelas festas. Que aí você não vai dormir. Não, sim, sim. Não, não sei. Mas acho que Edmundo hoje em dia tá mais tranquilo. Tenho visto muito ele no Instagram. Mas enfim. De que falar? Ah, sim. Ele comprou essa casa. Ah, tá. E aí ele fez, ano passado, um show de 10 anos. De comemoração de 10 anos da Sabedoria Speaker. E aí ele juntou a banda e da casa onde eles gravaram. Eles gravaram o disco inteiro de Cabarraba. Tipo um show tocando o disco inteiro. Foi uma coisa maravilhosa. Só que tá errado. Porque o disco é de 2010. Só foram 12 anos. Vocês falaram que era comemoração de 10. A pandemia não deixou. Então virou 10, mas é 12. Tipo a Olimpíada que foi em 2021. Foi isso. Foi bom pra caralho. Esse é o melhor show que eu já vi deles. Se eu posso chamar de show. E era ele com a turma dele. Com a rapense dele. E você acha que ele consegue, do estúdio pro ao vivo, o negócio fica... Perfeito. Ele é o tipo do cara e eu amo isso. E eu sei que ele é um cara que é fã de música. Ele gosta de... Ele toca igual... A versão é igual do disco. Parece que tá ouvindo o disco. Eu amo isso. Eu amo isso. Seria um show deles? Não. Eu quero ir. Eles vão tocar no Lollapalooza. Ah, é. Tô tentando. Mas ele se machucou, né? Eu ia falar isso também. Como é que você sabe, hein? Como é que você sabe? Ele se machucou? Cara, ele... Vou falar primeiro do Lollapalooza. Quero muito ir. Tô tentando descolar aí o abocado. Se você tem o abocado do Lollapalooza e quer me botar pra dentro, me bote pra dentro. Obrigado. Seria pra São Paulo pra ver isso? Facilmente, cara. Tem o em Paulo é uma coisa que eu mais gosto. Contemporânea no momento, assim. Quero muito ver. Ah, vou pra São Paulo ver Legião Urbana. Dá de bonfá. Boa. Mano. Tô nem pra ver esse show. É mais fácil pra São Paulo do que ir naquela arena horrorosa aqui. Genesse. Nossa, mãe. Tá louco. Antigo HSBC. Vamos ver aqui isso lá. Perrengue. Mas, enfim. É. Cara, ele se machucou, diretor. É verdade. Ele... Hoje ele postou isso no perfil dele, do Temer e Paula. Nossa. Será que o show subiu no telhado? Ele já... Não. Porque ele já começa o post assim. Galera, ele quebrou o quadril, o fêmur, porque ele tava com uma fratura por estresse que ele não sabia que ele tinha. Ah, não foi Jim, não. Ele foi correr meia maratona e... Caraca, que irresponsável. Mas ele não sabia que ele tinha fator por estresse. É uma merda, você não sabe o que você tem. Às vezes você não sabe, né? Eu já estive aqui na Canela. É foda. Você só descobre quando a dor já tá insuportável. Mas, enfim. E aí ele botou aqueles pinos sinistros, parafusão, pino, não sei o que é. Mas falou, galera do México e América do Sul, não vou cancelar nada. Contem comigo. Ah, legal. Se lá você vai fazer o show... Se ele já pode fazer o show em pé, né? Falta um mês ainda, eu acho. Ou se ele vai, tipo, fazer o show de cadeira, de rodas, não sei. Mas vai estar aí. É. Não, esse show, com certeza, eu estarei sentado nesse sofá assistindo. Boa. Se eu não conseguir uma bocada... Quem sabe a gente não assistiu. Porque, assim, por que bocada? Porque eu não vou pagar pra ir na Olapalooza pra ver a parada lá da puta que pariu com o Banjo e o Anabi na minha frente, tirando selfie. Não vou, porque eu não tenho mais idade, nem salto pra isso. Você pega aquele... o... o line-up. É. Pelo menos a mim, cara. É, não. A mim também interessa pouquíssimo. É, uma coisa ou outra. É lógico. É legal que você descobre o Olapalooza. Sempre traz uma coisa, assim, bacana. Eu gosto muito de ver o Olapalooza na TV. Eu também. Me interessa ver o Olapalooza na TV. Possivelmente farei isso. Mas, enfim, se eu tiver que pintar uma bocadinha, aí eu vou, porque aí eu vou, entendeu? Mas eu não vou pagar, tipo, 800 reais pra ver o Tempala. Não, o Olapalooza é estupidamente caro. É, pois é. Pra ver o Tempala numa configuração horrorosa. Lá na puta que pariu. Cheio de jeito na minha frente. O Belfar, calma. Não, não consigo. A gente é sincero aqui, né, Belfar? Pro meu próprio prejuízo, pro bem e pro mal, eu sou sincero. Belfar, você acha que é uma banda subestimada ou tem um reconhecimento? Não, eu acho que é super reconhecida. Acho que é super reconhecida. Super estimado ou também não? Cara, se continuar lançando disco ruim, vai começar a ser. Por enquanto, acho que ainda tá justo. Daqui a pouco vai estar fechando noite de Rock in Rio, junto com o Coldplay. Cara, o último disco, brother, é tipo assim... É meio... Nada contra o Fábio Júnior não, mas... Pô, o Fábio Júnior é maneiro pra ficar. É, mas assim... Faz a show lá na Junestria, no Jardim. O Fábio Júnior é de um gênero de música que não é o que o Tempala costumava fazer. O disco é meio Fábio Júnior, assim, meio... Tipo, meio... Meio Richard Marx, assim, meio Michael Bolton. Não é o que eu tava esperando. Fiquei... Fiquei de cara, véi. E de cara. Você vê o que é o copiar e colar, né? Smutley Crue? O que é o outro? Tem a Thaís Lent. Essa aqui vale também ou não? É, não, essa vale. Tá bom. Seja duas aqui, eu copiei e colei. Aí tem Skids and Roll, Smutley Crue. Amém, Lê. Biofá, por onde um leigo, uma pessoa assim que não escutou nada, começa... Inner Speaker. Eu acho que tem que... Eu começo pelo começo. Eu acho que tem que ir na ordem. Se você aguentar passar pelo Slow Rush, você tá de parabenismo. Você aguentou mais do que eu. Então, fazer a pergunta. O Tempala anuncia um disco novo daqui a três meses. Você vai ficar ansioso? Não, vou ouvir na hora. Vou ficar ansioso. Muito expectativa. Então, como é que tá o show dele? Porque se eles co-playzaram em estúdio, eles devem ter co-playzado no show também. Pois é, eu já fiquei amarradão que depois de lançar o Slow Rush, o Kevin Parker fez esse show de comemoração dos 10 anos do Inner Speaker e tocou tudo. Então, assim, me mostrou que ele não quer se desvencilhar. Entende. Então, vou até olhar no setlist FM pra ver como é que anda o setlist. Isso é interessante também, sabe, antes. Eu sempre vejo. Eu entro de assim de ano pra ver o setlist do Bruce Springsteen, mas ele tá me decepcionando porque ele tá repetindo show. Ele nunca faz isso. Ele tá tocando as músicas tudo na ordem e o show agora só tá durando três horas. É, tem uma hora que a pessoa perde o saco. Não tem jeito. Tá com idade já. É. Não tem mais quatro horas. Cara, decadência chega pra todos, por aí. Acontece. O cara tá com 70 anos. É, mas... É, claro. Tem que dar um... Não, pô, ele é... Não, não dá, cara. Ficar quatro horas. Não, não dá. Até três já tá sendo muito. É, eu não gosto de ficar... É que ele me acostumou. Eu tava conversando, se conversando. Eu não aguento ficar quatro horas fazendo nada. Dormindo. Mas a única coisa que eu consigo fazer quatro horas é dormir. É mesmo? É. Se o Kevin Parker te chamar lá pra casa dele e falar, vou fazer um show de quatro horas aqui pra você, tocando... Não, mas é na casa. Eu levanto, pego um mate. Não, não pode levantar. Não, então não quero. Se eu puder levantar pra pegar um mate, eu não quero. Vamos gravar um vídeo de quatro horas, meu fã. Tomando um mate, pode até... Meu fã, você tem algo a acrescentar? Não tenho nada pra acrescentar, não. Eu tô muito satisfeito. Não, foi bom que passou disco a disco. Eu gosto desse tipo de vídeo, sabe por quê? Porque o disco que me odeia, quem segue o canal me odeia e te ama, porque fala, pô, o cara não deixa o Biofa falar, o cara só faz piadinha sem graça, eu adoro ler esses comentários. Você me deixou falar pra caralho, você super me deixou falar. O pessoal fica reclamando quando eu fico interrompendo, fazendo piadinha sem graça, e hoje eu fiz pra caralho. Galera, a gente se interrompe, isso não é conversa, isso não é monólogo, é chato, tem interrupção mesmo. Interrompa! Interrompa! Ah, pô, e o cara também que tem raiva quando eu falo, faça, faça, comente, comente, desgraça. Critique! Critique! Diretor, qual é a tua pergunta? Você que sabe tudo do Tame Impala. É uma banda que eu sou muito fã e me fez pensar pelo que vocês estavam falando aí. O que é o Tame Impala brasileiro? Respeita, respeita a minha história. No Brasil tem uma banda parecida com o Tame Impala? Eu mando mesquita. A minha banda vai ser parecida com o Tame Impala, a minha próxima banda. Ainda tô batizando. É eu, me, myself and I. É, essa é a banda. Aguardem. É eu, não, sou eu. Sou eu. É eu. É eu. Meu fã, então é isso, né? É isso, Luiz Sã. Daqui a duas semanas, então, a gente tá de volta. E vamos continuar respondendo perguntas. Vamos, sei lá, se o pessoal quiser dar ideia de vídeo, de banda, não sei o que, que a gente tá meio, né? Mandem as ideias, mandem as ideias. E deixa aqui embaixo o que você acha de Tame Impala, etc. O que você acha do Tame Impala, etc. O que você acha do Tame Impala, se você concorda que piorou ou não. É, de repente vai ter gente falando que começou a gostar da banda. É, sim, sim. E é isso. É isso. Tchau, tchau. Se inscreva no canal.